Bom, pessoal, boa tarde. É uma alegria estar aqui e poder conversar com vocês, uma plateia tão elegante. Para quem está acostumado, como eu, a universidade cheia de marmanjos, é uma alegria esse florescimento. E eu queria conversar com vocês sobre algumas ideias que eu entendo que são importantes para nós entendermos o mundo hoje e a nossa relação com o mundo hoje. E o nosso encontro, então, é intitulado Matéria, Vida e Pensamento, as Dimensões da Nossa Existência. A primeira observação é que o termo dimensão aqui não diz exatamente a mesma coisa, que comprimento, largura e profundidade. Dimensão aqui quer dizer possibilidade de ação. Então, matéria, vida e pensamento como possibilidades de ação e, nesse caso, a ação nossa, a ação das pessoas, da civilização humana. E eu vou fazer, então, tentar fazer uma mistura de atividades, do que a gente pode chamar de potências do espírito, filosofia, ciência e arte. Vou tentar misturar elementos desses três campos para a gente fazer essa conversa e essa exploração. Bem, vamos retornar ao momento decisivo da história moderna. 1789, é a ocasião da Revolução Francesa, nós sabemos, uma mudança radical nas formas de organização política do velho mundo e, por consequência, também aqui nós, nas colônias. O momento é que a monarquia foi suplantada pelo conceito de república. O retorno da república, que tinha sido república na Grécia, república em Roma, retornou nessa ocasião e é um acontecimento titânico, né? Mudou a história, mudou os últimos séculos. Mas, curiosamente, se a gente examina as notícias que circulavam nesse momento, a gente constata uma coisa engraçada. o que se falava em Paris às vésperas da declaração fatal da Maria Antonieta sobre o valor nutritivo dos brioches, que não tem como comer brioche, ela achava que era muito fácil isso, né? O que a gente testemunha é que o que se comentava, o círculo dos nobres, os burgueses, o povão, o que se comentava era um espetáculo, um show. Mas que espetáculo era esse? Será que era uma tragédia de racine? Uma comédia de mulher? O grande teatólogo, né? Uma sinfonia de ramor. Qual era esse espetáculo? Esse espetáculo consistia de um menino de aproximadamente 5 a 6 anos, frente a um pedestal. Nesse pedestal tinha papel, tinha um tinteiro e uma pluma. O espetáculo consistia do menino tomar a pluma, começar a fazer marcas de tinta no papel. De vez em quando ele para para soprar ou secar a tinta, ele para, de vez em quando, para apreciar o desenvolvimento da obra e no final ele tinha pintado um esboço, um perfil do rei Luís XIV ou um esboço do seu cachorrinho. Esse era o espetáculo que tantalizava os franceses, os parisenses, na véspera da queda da Bastilha. Qual a singularidade? A singularidade era o protagonista. Um autômato com 2.500 peças, chamado menino desenhista, e que existe até hoje. Ele está na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. E ele era capaz de fazer nove desenhos diferentes trocando essa roda mestra aqui das engrenagens. Dentre elas, ele até hoje ainda é capaz de fazer esses dois que eu mencionei, o perfil do cachorrinho, o perfil do rei Luís XIV e um esboço do cachorrinho. Esse, então, era o espetáculo que tantalizava a atenção dos parisienses às vésperas da Revolução Francesa. O que é notável aqui? A gente encontra já, em plena germinação, uma ideia que vai ter imensas consequências. A ideia de que o mundo natural, se é possível representar, através de um autômato, os movimentos e comportamentos de uma criança, quem sabe toda a natureza, todo o mundo, não passe de um vasto mecanismo. Essa ideia vai ter precursor com esses autômatos. Um deles é o famosíssimo pato de Volcaçon. Volcaçon, 50 anos, antes da Revolução Francesa. Ele circulou por todas as cortes europeias, mostrando o seu pato, que o esquema está aqui. E esse pato, ele anda, ele grazna, ele bica o alimento e o espele. Bate as asas, bica o alimento e espele o alimento. Através desse tubo aqui, que era de uma substância muito revolucionária, uma extraída de seiva, de árvores, da longínquo América do Sul, chamada caucho ou borracha. Então, o primeiro uso técnico da borracha foi aqui para fazer as entranhas do pato de Volcaçon. Ora, se é possível que um sistema como esse, que produza de maneira suficientemente verossímil o comportamento de um pato, para não falar de um menino, então, talvez os patos reais não sejam, senão, autômatos muito sofisticados, mecanismos muito sofisticados. Surgiu, então, a ideia de que toda a natureza poderia ser pensada em termos de uma máquina, um vasto conjunto de máquinas. Essa ideia vai perdurar. A gente pode imaginar o que está na base dessa ideia de que o mundo é um mecanismo. O que é uma máquina? Uma máquina é um sistema de gerar e gerenciar movimento. Então, um corpo está aqui, esse corpo é movido. essencialmente é isso que uma máquina faz. Agora, uma máquina tem uma característica decisiva. Todo mecanismo, ele consiste da associação de partes, de peças, como essas peças que a gente está vendo aqui, essas engrenagens de relógio. você produz essas engrenagens, você encaixa elas na máquina e a máquina começa a funcionar. Então, uma máquina é um todo, é um sistema, mas é um sistema que é feito da soma das partes. E as partes estão prontas antes de entrarem no sistema. Está claro com a ideia? Eu não monto a máquina primeiro e depois eu faço as partes. Não. Eu tenho as partes prontas primeiro, eu encaixo elas na sequência correta e eu vou ter, então, o sistema como um todo, o mecanismo como um todo funcionando da maneira prescrita. Se isso aqui é um relógio, os ponteirinhos vão se mover. Isso aqui é uma locomotiva, sei lá o quê, vai andar. Então, todo o sistema que consiste, em que o todo, o sistema, não é mais do que a soma das partes, eu vou chamar de sistema linear. A ideia de linha, não é? Sistema linear. Então, dentre os sistemas lineares possíveis, as máquinas são um exemplo marcante. Que propriedades a gente pode atribuir para qualquer mecanismo? O mais complicado que seja. Desde um pêndulo até uma locomotiva. Um motor de um navio. Três propriedades essenciais. A primeira eu vou chamar de determinismo. Determinismo em relação de causa e efeito. Ou seja, num sistema como esse aqui, essa sequência de engrenagens, se eu mexo uma, se eu movo uma das engrenagens, as outras terão que se mover numa proporção matematicamente determinada pela relação entre os tamanhos das rodinhas. Se essa rodinha aqui é duas vezes o tamanho dessa, quando ela dá uma volta, essa aqui dá duas. E essa aqui vai dar, sei lá, quatro. Está claro com a ideia? Essa é uma relação matemática que depende exclusivamente dos tamanhos das rodinhas. Então, uma máquina é um sistema no qual há uma certa causa, eu girar uma rodinha, segue-se um e só um efeito. A outra rodinha girar proporcionalmente. E reciprocamente, esse efeito deriva desta causa e só dela. Sistemas em que uma causa dá lugar a um efeito, vou chamar de sistemas deterministas. Ora, mas se uma máquina é um sistema determinista, então eu tenho um procedimento de conhecimento que vai me garantir que qualquer máquina eu vou poder conhecer, saber como é que ela funciona, o que ela faz. Que procedimento é esse? Procedimento de análise. Separar o todo em partes. Você, tem ali aquela geringonça, não sei se ela corta, se ela pula, se ela vibra, o que é que ela faz. Mas o que é que eu faço? Faço que nem criança faz, eu fazia com meus trenzinhos quando era garoto. Você abre e vai separando o todo em partes. Vai separando, vai desmontando. Até que você chega a partes suficientemente simples, ou seja, dotadas de poucos atributos. Uma rodinha dentada dessas tem só três atributos. que definem completamente sua funcionalidade. O tamanho, o número de dentes, que pode variar, e se inicialmente ela roda para lá, sentido horário, ou roda para cá, sentido anti-horário. Se eu fixar esses três parâmetros, eu estou descrevendo esgotantemente o que uma roda dentada pode fazer. E, por consequência, a sua relação com as outras rodas dentadas. Então, vejam, pelo procedimento de análise, eu posso reduzir o conhecimento do todo ao conhecimento das partes. E as partes são simples. O todo pode ser complicado, numeroso, esquisito, mas as partes vão ser simples. Ou seja, no fundo, no fundo, a ideia central que a gente tem aqui é que a natureza é muito variada, muito complicada, mas ela seria feita, em última instância, de partes simples. E essas partes simples eu posso conhecer completamente. Esse suspiro que vocês estão ouvindo ao longe são os poetas dizendo, mas caramba, cadê o mistério do mundo? O mistério do mundo acabou. Se o mundo é uma máquina, e uma máquina eu conheço dessa maneira, então não tem mais mistério nenhum no mundo. Essa proposta foi extremamente bem-sucedida numa série de campos. Criou uma série de aparelhos incríveis, especialmente no campo das armas, o movimento balístico dos projéteis. Tudo passou a poder ser descrito e interpretado em termos dessa imagem mecânica do mundo. Ela vai contribuir, então, para a passagem de um mundo geocêntrico, um mundo centrado na ideia de que a Terra é o centro imóvel da organização do cosmos, da organização do universo. Essa é uma ideia muito antiga, que prevaleceu durante toda a Idade Média. Nesse aqui é o chamado modelo de Ptolomeu, que é um modelo preditivo. Ele é capaz de prever eclipses, usando os movimentos dessas cascas esférias que são chamadas órbitas. Cada uma se move de uma maneira e você é capaz de prever com boa eficiência um eclipse como esse que a gente vai ter semana que vem. Na Idade Média, o pessoal já fazia isso. Ele sabia fazer essa predição. Lembrem que prever eclipse é um fato da mais transcendental importância na China, que tinha uma ciência muito avançada, quando os astrônomos reais, os astrônomos do Imperador, não conseguiam prever um acontecimento como um eclipse, tinha uma forma muito clara pela qual ele incentivava o aperfeiçoamento do conhecimento, que era chamar os astrônomos todos e cortar a cabeça do astrônomo-chefe na frente dos outros. Então estimulava muito a dedicação, alta técnica de gerência. Estimulava muito o pessoal. Então essa imagem geocêntrica do mundo, e reparem, não é um disco plano, já era uma esfera, já não era terra plana há muito tempo. Esse cosmos fechado, organizado dessa maneira, vai ser substituído, depois das contribuições de Galileu, de Kepler e de Newton, vai ser substituído pela nossa imagem moderna do sistema solar, em que o centro dos movimentos é o Sol, mas o Sol não é o único centro de movimento. A Terra, por exemplo, a Lua gira em torno da Terra, e a Terra em torno do Sol. Diversos satélites em Saturno, em Júpiter, Urano, Netuno, na verdade, Urano e Netuno foram preditos. O Saturno não estava se movendo da maneira prescrita. Suspeitou-se que havia, então, uma outra rodinha de engrenagem que não estava sendo levada em conta. Pelo desvio que Saturno estava experimentando, os físicos conseguiram calcular aonde deveria estar a fonte dessa perturbação. Ou seja, um outro astro, até então invisível, que não era acessível pelos telescópios até então, e eles disseram, senhores astrônomos, procurem tal dia, tal hora, em tal lugar do céu. Os astrônomos procuraram, lá estavam, primeiro, Urano, depois Netuno e depois Plutão, que agora virou planeta não, não é mais planeta, virou planeta não, coitadinho. Então, essa é a nova imagem de mundo que decorre da eficiência, da eficácia, dessa concepção mecânica. Tudo é roda de engrenagem, tudo é corpo e movimento, e esses movimentos todos regulados, determinados, de forma quantitativamente exata, de forma matemática. Essa é a visão de mundo que imperava até o século XIX. Eu vou chamar de paradigma mecanicista. Paradigma, que é do grego, quer dizer, figura exemplar, figura a ser imitada. E paradigma, que nesse nosso sentido que nós usamos, é um conjunto de ideias, um conjunto de técnicas, e um conjunto de equipamentos que você usa para fazer perguntas ao mundo e dar sentido às respostas. Então, o paradigma mecanicista, ele operava com medidas de distância, duração, movimento, rotação, etc. Essas ideias de que tem leis mecânicas que prescrevem a relação dos corpos uns com os outros, e com isso, então, você descreve uma variedade enorme de acontecimentos. Do movimento de um grão de poeira, as óbitas de um planeta, passando pelo movimento de projéteis, de balas, tudo isso, esse paradigma mecânico formulava de maneira adequada. Mas o século XX vai ficar marcado pela entrada em cena de ideias muito diferentes, ideias ligadas à não-linearidade. Linear, nós vimos, é quando um sistema não é nem mais nem menos do que a soma de suas partes. Eu tenho as partes, junto as partes, encaixo, formo o sistema, o sistema funciona, o sistema é a soma das partes. Um sistema não-linear, por definição, é um sistema que é mais ou menos que a soma das partes. Você junta as partes e alguma coisa diferente vai acontecer. Como, por exemplo, nesse desenho do Escher, essa gravura do Escher. Todo mundo está vendo que essa gravura é, ao mesmo tempo, muito natural e muito esquisita. Todo mundo está percebendo? Porque a água cai daqui, cai aqui e sobe de volta. Veja que coisa engraçada. Cada um desses trechos aqui, desses canais, é um canal que a água está fluindo. É uma peça normal, comum. Mas quando eu os integro dessa maneira curiosa, com essa geometria estranha, o resultado é essa figura impossível. Essa figura que só pode ser representada, mas não pode acontecer. Porque não é assim que o mundo funciona. Então, vejam, eu tenho aqui as partes, quando eu somo as partes, eu tenho um todo que não tem a mesma natureza que as partes. Algo diferente foi introduzido. Então, o século XX, ele vai ser marcado pela entrada em cena, pela exploração de uma gama enorme de sistemas, na verdade, a grandíssima maioria dos sistemas do mundo, são sistemas não lineares. Sistemas em que a totalidade é mais ou menos do que a soma das partes. Quando você junta as partes, algo diferente vai acontecer. Qual o elemento que é introduzido? Os sistemas não lineares, eles permitem o surgimento de algo que eu vou definir melhor, mais à frente, chamado complexidade. E a complexidade, ela decorre fundamentalmente da instituição de um terceiro termo. Eu tenho o todo e a parte. No mundo mecânico, o todo é redutível à parte. Para conhecer o todo, basta conhecer as partes. Mas, no mundo deslinear, no mundo não linear, no mundo em que tem sistemas complexos, você introduz um outro elemento, que é o meio. no duplo sentido de intermediário, ele não é nem o maior, que é o todo, nem o menor, que é a parte, ele é intermediário, e também é meio no sentido de contexto, de suporte. Ou seja, num sistema não linear, eu junto partes, essas partes formam um todo parcial, na metade do caminho ali, e esse todo parcial, ele vai ter propriedades. e eu vou construir o todo total a partir desses todos parciais, desses meios. Então, a ideia decisiva é essa ideia de intermediação ao que está entre o todo e a parte. Eu não posso ir direto do todo para a parte, como eu fazia no caso da máquina. Se eu fizer isso, eu perco, como no caso anterior, eu perco justamente a novidade, que é a água subir para depois cair. É isso que eu vou perder. Então, tudo são da mediação como esse elemento que vai permitir sistemas que não são mais sistemas simples, são sistemas complexos. E nesse tipo de sistema podem ocorrer o que eu vou chamar de propriedades emergentes. Ou seja, o todo exibe propriedades que as partes isoladamente não possuíam. Lembrem, a máquina, o todo, uma máquina como um todo, é homogênea a sua parte. O que faz a parte? Movimento. O que faz o todo? Um movimento. Não tem mudança de natureza. São homogêneos, o todo e a parte. Mas agora, com a introdução da mediação, eu vou ter, o todo pode exibir propriedades como, por exemplo, essa propriedade do barão de Munchausen, de se levantar do pântano. ele e o cavalo, puxando o rabo do seu cabelo, puxando o seu rabo de cavalo aqui, isso é uma propriedade claramente emergente, uma propriedade inteiramente imprevista para esse sistema. Então, propriedades novas podem emergir no caso de você ter sistemas não lineares, sistemas em que quando você associa as partes, você gera algo que é mais do que simplesmente a soma das partes, mais do que, é um novo tipo de todo. Para a gente compreender com mais clareza o que isso quer dizer, observem esta estrutura, isso é uma imagem extremamente sofisticada do interior de uma célula humana. Tem aqui uma mitocôndria, vemos aqui, isso aqui é tudo frenético, a gente não tem ideia, mas cada uma das nossas células é um acontecimento absolutamente titânico. Você tem ondas de choque mais poderosas que são, que são, que quebram a barreira do som. Então, choques sônicos o tempo todo. Tem torvelinhos proporcionalmente mais intensos que os furacões que tem no Atlântico. Descargas elétricas comparativamente mais poderosas do que os relâmpagos que caem nas tempestades. Isso é um furor. e esse furor, no entanto, funciona em harmonia com 100 bilhões de outros no nosso corpo e é capaz de participar desse processo comum do metabolismo para fazer com que a gente funcione. Então, há algo aqui que não é redutível à imagem mecânica. Cada um desses elementos, proteínas, aminoácidos, etc, se forem retirados deste contexto, não fazem o que eles têm que fazer. Eles, quando pertencem ao sistema, eles adquirem propriedades. Eles oferecem propriedades e eles adquirem propriedades. Ou seja, em um sistema como esse, as partes são essencialmente inacabadas. Elas não estão prontas a priori. Elas só vão fazer o que elas têm que fazer, o que elas fazem, quando em conjunção com as outras partes. Mais significativo ainda, um sistema como esse, muitos elementos, esses elementos estruturados de diferentes maneiras, produzindo essa hierarquia de moda e organização, é um sistema capaz de se dobrar sobre si mesmo. E, portanto, o seu comportamento, desempenhar a sua arquitetura atual, pode modificar a própria arquitetura do sistema. o sistema se renova, se reforma, se reinventa incessantemente. Isso, as máquinas não fazem. As máquinas não podem fazer. Está clara a diferença radical entre um sistema como esse e aquele sistema mecânico que eu apresentei? Para a gente ir mais adiante, vamos fazer uma exploração do que significa dobra. Complexo vem de plica ou plexo, do latim plica ou plexo e quer dizer dobra. O que é dobrar? Vejam, tem aqui uma folha de papel. Se eu quiser ir daqui para cá, eu tenho que atravessar a folha toda. Essas duas regiões aqui não estão em contato. O único contato delas é se eu atravessar a folha toda. Mas agora vejam que truque fantástico. Eu vou dobrar, vou pôr em contato o que estava separado. Estava separado, eu pus em contato. Quando eu pus em contato, vejam só, apareceu uma nova dimensão, a espessura. Agora, aqui tinha um lado e o outro lado, agora tem uma superfície externa explícita que vocês estão vendo e uma superfície interna implícita, essa que está aqui por trás, que vocês não estão vendo, mas todo mundo sabe que está lá. Ou seja, quando eu dobro, eu adiciono dimensões, adiciono possibilidades de atuação. Quando eu desdobro, eu desfaço isso. Então, dobrar é pôr em contato, é acrescentar dimensões, possibilidades de ação, possibilidades de estrutura, portanto, desdobrar é fazer o processo contrário. Implicar, o que é implicar? Dobrar junto. O que é explicar? Separar o que estava dobrado. Então, quando nós explicamos, é porque tinha ali uma situação enovelada e nós desenovelamos, explicamos. Vamos dar um exemplo no caso da arte, para a gente compreender com clareza o que as dobras, o que é complexo, o que as dobras podem fazer. Veja, então, uma representação lá do século XII, um torneio medieval e estamos vendo, então, o cavaleiro vencedor sendo premiado pelas damas, recebe ali uma coroa de flores das damas. O que a gente repara? Repara que não tem organização frente e fundo. Está todo mundo, é como se o cavaleiro estivesse debaixo, não é? Do balcão ali das moças, o pagemzinho aqui está junto, está todo mundo no mesmo plano, todo mundo chapado na tela. As figuras são definidas pelo seu contorno, basta o contorno, não tem enchimento, não é? E, mais significativo ainda, o tamanho das figuras tem a ver com a sua importância simbólica. Então, o cavaleiro é grandão, as damas são grandonas lá em cima, as damas, numa proporção real, seriam gigantes, não é? Que estão lá no fundo e têm o mesmo tamanho, são maiores até, do que quem está aqui na frente. olha os cavalos ficam pequenininhos na frente das damas. Como pode? É porque esse tamanho aqui não é um tamanho realista, é um tamanho que visa dizer esta é uma personagem importante. O pagem que está aqui tocando trombeta, ele é pequenininho, porque ele é o pagem, não é? Então, ele não precisa aparecer. Então, vejam, a arte medieval é organizada por proporções simbólicas, figuras definidas pelo seu contorno, chapadas no plano pictório, chapadas na tela. É assim que funciona a pintura medieval. Em sendo assim, a pintura medieval não serve para relatar acontecimentos, eventos no espaço e no tempo. Vejam, mesmo contando uma história, como, por exemplo, a história do Calvário de Cristo, o que nós temos? É uma sequência de imagens exemplares. Então, Cristo é traído, Cristo é julgado e fustigado, começa o Calvário, Cristo é crucificado, baixado da cruz, e vai ressuscitar. Então, é uma história, são diferentes acontecimentos, diferentes momentos, mas estão sendo contados do ponto de vista de imagens exemplares. Quando Simão, o sireneu, acorde Cristo, que não aguentou o peso, aqui no caminho, não aguentou o peso da cruz e ajoelhou, não se trata de representar a ação dos músculos de Simão Sireneu segurando o peso da madeira. Trata-se do gesto exemplar da caridade e da solidariedade. Então, embora esteja contando uma história, é uma sucessão de imagens atemporais, imagens em que não acontece nada, não pode acontecer. Então, isso é a eficiência e a limitação da arte medieval. Aí, vejam essa sequência. Essa é uma anunciação, o anjo desce da esquerda, o anjo sempre vem da esquerda, vem do alto à esquerda, que é o lugar onde o olhar começa a explorar o quadro. Então, os anjos sempre vêm da esquerda, o anjo vem dizer a João Batista a boa nova de que Cristo vai chegar. Então, vejam, novamente, a mesma coisa. Os burrinhos são pequenininhos, estão aqui os camponeses e o anjo grandão o fundo não tem significado, é só um preenchimento ali da tela. Aí, temos a revolução absoluta de Giotto. E o que que Giotto faz? Giotto, essa é uma anunciação, vem o anjo, o anjo agora vem pela direita, olha a revolução completa. O anjo vindo pela direita, ele é anjo atravessando a parede, está aqui Nossa Senhora e aqui uma página de Nossa Senhora. Reparem que a sala agora tem uma estrutura arquitetônica bem definida. Não é mais um espaço neutro, um espaço de fundo difuso, é um espaço, uma caixa, um volume que está ali. E Nossa Senhora, reparem, Giotto importou da pintura bizantina, da pintura lá de Constantinopla, importou a dobra das vestimentas. Quando você tem as vestimentas dando a dobra, o que é que elas fazem? criei uma superfície externa explícita e uma superfície interna implícita. Cria um dentro e um fora. Ou seja, o corpo de Nossa Senhora agora tem volume. Ele não é mais chapado no quadro. Ele tem um para fora e um para dentro. E a gente acompanha as pregas da vestimenta aqui, a gente pode ver com clareza. E da mesma maneira, a página aqui, surpreendida com a chegada do anjo. Então, uma série de elementos revolucionários a gente vai encontrar aqui em Giotto e com mais razão ainda nessa belíssima, magnífica representação de Frangélico. Aqui na vestimenta, o que a gente vê é isso, dobras, uma para dentro, uma para fora, uma para dentro, uma para fora. Uma fica implícita, a outra fica explícita. Mas o que importa é, criou agora um para fora e um para dentro, que antes, lá nos cavaleiros, não tinha para fora e para dentro. é tudo no mesmo plano. Agora não. Agora vejam o extraordinário avanço, o extraordinário é a modificação. O espaço é inteiramente organizado. Tem as colunas aqui que estão claramente à frente e a parede que está claramente lá para o fundo. Tem até um outro cômodo lá com uma janelinha. Então tem um para frente e um para trás do próprio espaço que a tela representa. Nossa Senhora está firmemente assentada na banqueta. Sabemos que Nossa Senhora pesa na banqueta. As dobras do vestido indicam que ela está pesada, assentada ali. Mais extraordinário de tudo, o anjo tem joelho. O anjo dobra-se para reverenciar Nossa Senhora. Não é mais só o anjo superior e Nossa Senhora ali não. agora ele reverencia essa que vai vir a ser a mãe de Cristo, a mãe de Salvador. Então repare, o anjo tem joelho. Quem podia ter imaginado um anjo com joelho? E agora está aqui a pintura magnífica de todos esses elementos já reunidos e a gente chega então em Rafael. Não é mais anunciação, já é o Cristo nascido, mas a glória do corpo. O corpo fica glorioso. O corpo da Madonna, isso é uma Madonna, o corpo da Madonna, os tecidos, as voltas do tecido dão a opulência do seu corpo. O menino, vejam que graça de menino, corpo cheinho, todo bem definido. Lá no fundo, reparem o céu, céu natural, lá no fundo, castelo, vinhedos, campo, o fundo todo organizado, todo preenchido. Claramente a imagem está à frente e esse fundo está lá para trás. Tem um para frente e um para trás global agora. Isso é uma imagem parecida com o que a gente vê, concordam? Não tem nada a ver com aquela figura do anjo descendo para o esquema, todo esquemático, não. E agora então a gente pode ter a pintura representando acontecimentos, ou seja, eventos num local e numa ocasião. Por quê? Porque com esse jogo de para fora e para dentro, para frente e para trás, o olhar se demora explorando a figura. Primeiro você vê esse cavalo caído e tombado, depois você vê o cavaleiro sendo derrubado pelo outro, depois você vê a região atrás, depois você vê lá no fundo soldados perseguindo aos outros, ou para frente e para fora, viram antes e depois. o olhar se demora explorando essa terceira dimensão. Então, ao dobrar, continua a tela em duas dimensões, largura e altura, mas agora a pintura leva em conta, produz uma profundidade, uma terceira dimensão. e quando o olhar se demora explorando essas relações, uma quarta dimensão, uma sensação de duração, uma sensação de tempo. Então, agora vejam, o cavalo está em movimento, ele está em ação, ele não é uma figura estática, o arquétipo dos cavalos, ele está aqui, o seu cavaleiro sendo derrubado, isso é um acontecimento, é o que está se passando. é como se isso aqui fosse um gerúndio pintado. Está acontecendo, está fazendo, está caindo, está golpeando, está correndo. Então, com essa mudança, a arte, a pintura, passa a representar um mundo natural e passa a poder representar acontecimentos, eventos no espaço e no tempo. A gente chega, então, ao momento em que um novo mundo nasce. Ou se vocês quiserem, um novo mundo renasce, porque é o renascimento. E a gente vê aqui, então, nesse quadro que soma o espaço inteiramente organizado, tem um ponto aqui sobre a cabeça de Cristo que corresponde ao olhar do espectador, o espectador que está aqui, tudo isso converge para lá, para um fundo, um ponto de fuga na cabeça de Cristo e corresponde ao ponto de fuga para cá do olhar do observador. Então, agora, o olhar do observador é levado em conta na figura. A figura é feita para falar, feita para contar isso que está acontecendo aqui. Essa série de eventos, reparem, nada está parado. Todos conversam, todos se inclinam, todos olham, todos insinuam. Quantas emoções estão presentes aqui nesse repertório? e o que é mais interessante é a ideia do espaço que vai decorrer daí, que é o espaço moderno, que é o espaço geometrizado e perspectivado. A organização toda geométrica, reparem o ponto de fuga que eu falei na cabeça de Cristo, como todas as linhas da pintura convergem, são todas organizadas, nada é casual, nenhuma maneira aí, e muito claramente as diferentes, a perspectiva dá uma relação precisa do que está mais próximo e do que está mais distante, da frente e do fundo. Então vejam, agora em duas dimensões eu posso representar, ou seja, em uma área eu posso representar um volume. Em duas dimensões eu posso representar três. Está claro que isso é uma revolução espantosa, extraordinária. e tudo veio da dobra, do enchimento dos corpos. Qual o fato decisivo? Hoje nós sabemos que nós somos parte de um sistema complexo que é o sistema complexo terra. É possível, inclusive, fazer uma divisão das ciências, das formas de conhecimento, das disciplinas, diferente das tradicionais. Ao invés de dizer tem ciências da natureza, ciências exatas, e tem as humanidades, ou ciências históricas. E uma não tem muito a dizer com a outra. Os matemáticos, todos excluídos, os matemáticos são esquisitos, são todos excluídos. Ciências da vida, de um lado, ou ciências da saúde, e ciências da matéria, e filosofia. essa repartição, ela hoje está em vírcia, superada pelo fato de que o sistema complexo terra, ele envolve tudo aquilo que diz respeito ao funcionamento desse sistema complexo, desse sistema que, portanto, age sobre si próprio, dobra-se sobre si mesmo. e o entendimento desse livro da nossa época é que nossa civilização hoje se tornou uma força de transformação que age na escala desse sistema como um todo. Não era assim no passado, há 70 mil anos atrás, nossos ancestrais eram poucos milhares, faziam muito pouco efeito sobre o planeta como um todo, mas hoje nós somos 7,5 bilhões e interferimos numa variedade enorme de fluxos, de movimentos, de processos. Nessa escala, hoje a humanidade é uma força planetária. Os caminhos que nossa civilização planetária seguir serão caminhos que afetarão o planeta como um todo, porque a Terra é um sistema complexo. E reparem, aqui envolve geologia, tectônica de placa, física, química, biologia, ecologia, meteorologia, tudo isso está envolvido aqui. E já que o homem está envolvido aqui também, psicologia, sociologia, são todas ciências do sistema complexo Terra. Não dá mais para separar. Esse é o entendimento decisivo da nossa época. Não era assim antes, mas hoje e daqui para frente é isso que vai ser. Para a gente entender com mais clareza o que é que é um sistema complexo, vamos dar um exemplo. Vamos tomar aqui um formigueiro. Formigueiro é uma entidade extraordinária, as formigas têm 170 milhões de anos de existência, então são muito anteriores a mamíferos, a dinossauros, a todo mundo. Tinha de ter formigas de um metro. Não é formiga de um metro, você imaginava? E hoje tem uma variedade enorme de formigas, são extremamente bem-sucedidas, formam sociedades de um milhão, dois milhões de habitantes. Uma comunidade de dois milhões de habitantes, então são verdadeiras cidades, verdadeiras comunidades que elas vivem. E o que é um formigueiro, então? Um conjunto dessas formigas? A gente pode pensar, bom, formigueiro é um monte de formiga. é que nem dizer que a Catedral de Chartres é um monte de pedra e vidro. De fato, se eu desmontar a Catedral de Chartres, eu vou ter um monte de pedra e vidro aqui, com certeza, mas o monte de pedra e vidro é muito menos do que a Catedral de Chartres. Qual a diferença essencial? No monte de pedra e vidro, eu posso trocar o lado de cá com o lado de lá e não mudar nada, continua o monte de pedra e vidro. Mas, na Catedral de Chartres tem um diagrama estrutural fazendo com que a pedra X93 esteja ao lado da pedra Y94. Não é qualquer posição. Há um diagrama que especifica, que diferencia pedras iguais, mas especificada segundo a sua localização em relação às outras. E isso faz com que se eu trocar o teto pelas paredes, a Catedral cai. Há algo que não é nem pedra nem vidro, algo que é um diagrama imaterial, que é o plano arquitetônico, que está presente na Catedral e não está presente no monte de pedra e vidro. O monte de pedra e vidro não tem a informação, a diferenciação que a Catedral tem devido a esse diagrama. Da mesma maneira, isso aqui é um monte de formiga. Está certo. mas o que está faltando é o diagrama que opera aqui que torna esse monte uma comunidade, torna esse conjunto de organismos um superorganismo. Como é que a gente pode examinar isso? O que está faltando? A organização. Da mesma maneira que na Catedral, está faltando a organização. Isso aqui, esse feito, ele decorre da organização, do pareamento, da colaboração das formigas. Vejam, vamos examinar uma situação real. Tem aqui uma formiga escoteira que está explorando, saiu do formigueiro e está explorando o mundo por ali procurando fontes de alimento e essa formiga ela tem um cérebro de 2 milhões de neurônios. O nosso tem 100 bilhões, ela tem 2 milhões de neurônios, mas ela ainda assim ela é capaz de perceber o seu mundo e de fazer escolhas. Ela é um agente, portanto. Ela é capaz de encontrar uma situação e ela deliberar o que ela vai fazer. da sua maneira limitada, mas pode. Então estamos vendo o caminho que a formiga faz, caminho totalmente louco, a formiga parece bêbada, vai andando assim para tudo quanto é lado, até que ela encontra uma fonte de alimento. Ela encontra a fonte de alimento, ela palpa com as anteninhas assim, ela prova a fonte de alimento e se ela julgar a fonte de alimento interessante, ela toma uma amostra e refaz o caminho que ela fazia. no meio do caminho ela encontra uma outra formiga. A outra formiga encontra com a primeira, troca um comprimento, olá, como vai, boa tarde. A segunda formiga apalpa, atesta ela com as anteninhas, a amostra de alimento. Se ela, a segunda formiga, julgar que vale a pena, ela abandona o caminho que ela seguia e ela passa a seguir a trilha da primeira, que deixou uma espécie de migalhas de pão chamadas feromônios no meio do caminho. Deixou uma pista, uma trilha, né? Então ela abandona o caminho que ela estava vendo e ela passa a seguir o caminho da primeira. Uma terceira formiga, enquanto a primeira, repete o processo. No final, quando você tem oitocentas ou mil formigas interagindo dessa maneira, fazendo esse tipo de escolha, você vê que o emaranhado de caminhos que cada uma seguia vão convergir para um caminho único, que é matematicamente o mais curto entre a fonte de alimento e o formigueiro e, portanto, energeticamente o mais econômico. Vejam, em três dimensões, né? Levando em conta que até o terreno sobe e desce. Garanto a vocês esse problema de otimização não é trivial. Não é trivial de fazer. E, no entanto, uma formiga faz uma ação estúpida, eu vou, quero ou não quero, sigo o meu caminho, retorno no meu caminho, faz só isso. As outras formigas repetem a mesma ação que parece estúpida e, no final, eu tenho isso aqui, os caminhos se unificam e se tornam o caminho ótimo entre o formigueiro e a fonte de alimento. Há algo, portanto, na ação conjunta de mil formigas que não está presente em uma formiga sozinha. Podemos, agora, examinar o que é o formigueiro, o que acontece no formigueiro. O formigueiro é esse conjunto de câmaras, um conjunto extraordinário, uma entidade absolutamente fantástica. E eu vejo que nas câmaras tem formigas e cada formiga, eu observo em cada uma dessas câmaras, está realizando uma certa tarefa. Então, está cuidando dos ovos, está cuidando da rainha, que é o órgão reprodutor, não manda nada, é só o órgão reprodutor do formigueiro, está cuidando da engenharia, está defendendo de ataques, em suma. Eu vejo em cada local tem formigas fazendo atividades, compartilhando com outras. Eu vejo, então, que tem três ou quatro, quatro ou cinco formigas aqui compartilhando essa atividade. Eu vou chamar isso de um time. Mas, como as formigas são muito esquecidas, só tem dois milhões de neurônios, em mais ou menos cinco a dez segundos, uma delas esquece que ele estava fazendo, larga aquilo para fazer outra coisa e outra que estava passando ingressa no time. Eu vejo que tem diferentes times, eles ficam trocando entre os times, eu chamo esse conjunto de times de equipe. E as equipes têm uma duração mais prolongada, 20 a 25 segundos, até que um dos times inteiros saia e seja substituído. Então, à medida que eu vou ampliando o olhar, eu vou vendo que esses grupos vão aumentando. eu vejo que na mesma região coexistem equipes cuidando da arquitetura, cuidando da engenharia, cuidando dos ovos, cuidando disso e daquilo. Vou chamar isso aqui de um, sei lá, sessão. Amplio o olhar e vejo que a sessão corresponde agora, um conjunto de sessões corresponde a um departamento, sei lá. Eu vou fazendo essa integração até que eu chego nas nobres, as funções mais elevadas do conjunto que é o formigueiro. Parecido com as funções do nosso corpo, sistema nervoso, sistema digestivo, sistema muscular, sistema, etc. Eu, no formigueiro, eu tenho os chamados símbolos, o símbolo de defesa, o símbolo de reprodução, o símbolo de manutenção, etc. Então, vejam, o formigueiro é feito de símbolos que são feitos de departamentos, feitos de sessões, feitos de equipes, feitos de times, feitos de ufa, de formigas. O que é importante a gente entender? É que a junção das formigas opera num certo plano de certa maneira, mas a junção de sessões para formar o departamento obedece outra regra. Não é a mesma regra formiga com formiga. A regra de departamento com sessão com sessão para formar departamento. Claro. É outro. ou seja, dá parte ao todo a uma série de mediações. Este é um sistema deslinear complexo. Por que é complexo? Deslinear está na cara, mas por que é complexo? Porque vejam, como é que uma formiga que está andando por ali pode se dirigir aonde a sua colaboração seja mais útil, a mais eficaz para o formigueiro como um todo? As formigas são muito empáticas e solidárias. Ao contrário do que muitos de nós somos, as formigas não, as formigas são bem colaborativas. Como é que ela sabe para onde ela se deve dirigir? Ela usa um índice global, ou seja, o teor de intensidade de cheiro de formiga. Se ela está aqui e tiver muito cheiro de formiga para cá, ela vai na outra direção, porque já tem muita formiga lá. Então, ela usa um mapa de cheiros do formigueiro para se orientar dentro do formigueiro. O todo informa a parte. Mas quando a formiga agora sai dessa câmara que ela estava e vai para a câmara que era mais vazia, onde ela não estava, mudou a distribuição dos cheiros do formigueiro como um todo. A parte informa o todo. Então, vemos que o sistema complexo, ao contrário da máquina, é capaz de o tempo todo fazer isso. A parte, através da mediação, afetar o todo que afeta a parte, que afeta o todo que afeta a parte. Então, entendemos que um sistema como esse é um sistema que goza de um contínuo inacabamento, porque ele continuamente se renova, se reinventa. O que acontece no momento em que a formiga toma uma decisão? Eu vou comparar a uma bifurcação. Está ali, o viajante tem vindo na estrada e a bifurcação se apresenta. A bifurcação está lá. A bifurcação é, portanto, necessária. Mas, a escolha do viajante, se ele vai para a direita ou para a esquerda, isso, a estrada não determina. Outras causas, desejo, lembrança, apetite, sei lá o quê, caro-coroa, vão determinar que o viajante vai por aqui em vez de por ali. Se ele for por aqui, ele vai chegar a certos lugares, vai poder ter certos encontros. Se ele for por ali, ele não poderá chegar nesses lugares e ter certos encontros. Ou seja, para nós, uma bifurcação é um operador espacial, separa duas regiões do espaço. Mas, simultaneamente, uma bifurcação é um seletor de futuros possíveis. aqui certos encontros vão ser possíveis, aqui vão ser outros encontros. Aqui eles não vão poder ser, vão ter que ser outros. Então, veja, uma bifurcação é também, uma escolha, é também um operador no tempo. Cria um antes e um depois. Ou seja, o que esse labirinto de escolhas, de labirinto de caminhos, não quero dizer, é que cada etapa consiste de uma combinação de necessidade, a bifurcação está lá, está dada, o visitante vai ter que escolher. Agora, qual a escolha do visitante, isso, essa necessidade não determina. É uma outra, é uma outra. Então, cada uma dessas escolhas tem um grau de arbitrariedade por cima de algo absolutamente concreto e necessário, que já está dado. Algo que está dado, uma nova escolha é feita. Dependendo da escolha, a estrutura vai ser essa ou vai ser essa aqui. de outra maneira, múltiplos caminhos alternativos são exibidos, ocorrem, a cada uma dessas escolhas que a gente faz nesse labirinto que a gente chama de vida, que a gente chama de existência. Nós, as formigas, todo mundo, qualquer sistema complexo vai, em determinados momentos, em determinados níveis, você tem ali os componentes, os componentes vão se agregar de uma maneira para dar tal resultado. Se agregaram de outra maneira, vão dar outro. Há um contínuo jogo de determinação e indeterminação, necessidade e casualidade. É isso que faz os temas complexos serem tão interessantes, esse inacabamento essencial. Vejam isso aqui, em Minas Gerais, os camadas encontraram um formigueiro abandonado, jogaram concreto, derramaram, passaram três dias jogando concreto dentro do formigueiro, depois escavaram em volta e viram que eles encontraram uma verdadeira cidade feita sem arquiteto, mantinham as carnes maia, só milhões de formigas colaborando e produziram essa incrível estrutura. Incrível. De onde vem essa capacidade? Como é que a gente pode fundamentar essa capacidade que nós estamos reconhecendo de o nosso mundo ser um mundo feito de sistemas complexos? Vamos apelar para um rapaz que já foi mencionado hoje, que foi professor no CVPF, chamado Richard Feynman. E o Feynman, ele, quando recebeu o prêmio Nobel, ele foi escolhido o sujeito mais sabido do mundo pelos outros prêmios Nobel, então, um camarada que não era fácil, fizeram a ele a seguinte pergunta. Feynman, imagine que uma catástrofe aconteça e que a civilização desapareça. Desapareceu a civilização humana. Qual seria a ideia, uma única ideia que deveria ser transmitida ou praticada pelos sobreviventes para que a civilização pudesse ser reconstruída? É claro que a ideia só pode ter uma ideia, uma só, que as novas gerações sobreviventes usariam para reconstruir. O que vocês responderiam? O que seria a coisa mais valiosa que você pode ter para reconstruir a civilização? O grupo de regatas vasto da gama, por exemplo, é uma possibilidade. Resposta do sujeito... Ah, o Feynman, no Brasil, aprendeu a tocar tamborim na mangueira. Ele gostava de percussão, aprendeu a tocar de filô na mangueira. Teve caso com o porta-bandeira. Em suma, uma história muito interessante. Então, a resposta do Feynman, a ideia de combinações de combinações, ou seja, tem uma herança grega, que tudo o que existe é composto a partir de combinações de certas unidades elementares, certas unidades básicas. Então, o mundo tem imensa variedade, mas essa variedade é construída a partir de um pequeno repertório de elementos que vão se combinar, eles sim, de inumeráveis maneiras. a ideia de átomo. Essa é uma ideia que surgiu na Grécia no século V antes da Era Comum, é uma ideia longeva, muito antiga, teve uma, foi valorizada em Roma no poema de Lucrécio, desapareceu na Idade Média e só vai retornar quando Lavazier, o pai da Química, resolve estudar o problema do cheiro das coisas. Então, o cheiro das coisas formulou o seguinte problema, o que distingue o delicado aroma da flor de resedar do penetrante odor do queijo limburgo? Queijo limburgo, eu não sei o que é, mas é um queijo de Estrasburgo, ali na fronteira com a Alemanha, deve ser um queijo daqueles assim. Então, o que que distingue um aroma do odor? O que que distingue? É porque algo se desprende da fonte, atravessa o ar e alcança o nosso nariz. Isso aqui é o cheiro. Aí eu sinto essa, né, eu sou afetado por essa, por essa partícula, por esse componente, então, mas peraí, quer dizer que algo se desprendeu, uma pequena parte se desprendeu do corpo e chegou no meu nariz. Pequena parte, pequena parte elementar. Volta a ideia de átomo, que logo depois John Dalton vai formalizar em suma. uma série de aventuras, aventuras de história do pensamento, né, são aventuras muito interessantes. Só em 1906, é que graças a um trabalho de Einstein, é que Jean Perran vai demonstrar a existência dessas unidades elementares, que hoje a gente chama de átomos, né. E hoje, nós sabemos, o melhor do nosso conhecimento, amanhã haverá outro, mas hoje o melhor do nosso conhecimento, que todos os corpos que nós conhecemos todos, que nós já medimos, que nós já experimentamos, são feitos da combinação de seis tijolinhos chamados quarks, seis tijolinhos chamados léptons e através de quatro colas, de quatro formas de argamassa. Então tem dois tipos de tijolo e quatro tipos de cimento de argamassa. Todos os corpos que nós conhecemos são feitos a partir da combinação desses elementos básicos. são só, vejam, são 12 mais quatro, 16, 16 componentes. Toda a incrível variedade do mundo decorre, dos corpos do mundo decorre de combinações dessas unidades elementares de materialidade. Esses quarks se combinam e formam os elementos do núcleo atômico, prótons, nêutrons, etc. O núcleo atômico formam, através de relações de trocas de atividade do núcleo com os elétrons que são léptons, em volta, vão formar os átomos. Então aqui, os quarks se juntam, formam núcleos que formam os átomos. Os átomos vão ser os elementos da tabela periódica, as substâncias químicas, de que todas as coisas que nós conhecemos são feitas, todas são mediadas por essas agregações que são elementos químicos, todas. Então vemos que a partir daí as combinações disso vão dar diferentes corpos, corpos astronômicos, por exemplo, o corpo do sistema solar, vejam a Terra aqui, a Terra aqui pequenininha, Júpiter grandão, o Júpiter pequenininho, aqui o Sol, as estrelas sírios, que é a estrela brilhante que a gente vê no céu, as estrelas sírios é pequenininha, Aldebarã, é gigantesca, a Antares é maior que opta de Marte, tudo do Sol até Marte está dentro e a Antares é pequenininha perto dessa gigante ser feita ali. Então essa sequência de corpos gigantescamente maiores uns que os outros, todos feitos dessas combinações desses mesmos componentes básicos. A nossa casa, essa é uma entidade titânica, tem 9 trilhões vezes 100 mil, ou seja, 900 mil, 904 trilhões de quilômetros de um lado ao outro, demora 250 milhões de anos para dar a volta em torno de si mesma, ou seja, quando os dinossauros habitavam a Terra, tinha andado só um terço do caminho, tinha girado só um terço do caminho, e nós estamos aqui num desses braços, braços mais externos, ainda bem, porque ali dentro tem muita confusão, um braço mais externo chamado braço de Órion, é aqui que nós residimos, essa é a nossa nossa casa, que é uma dentre um número bilhões e bilhões de outras galáxias, esse é o mais longe que a gente já viu, quer dizer, não é mais, hoje já vimos mais longe ainda, mas isso foi o telescópio Hubble que ficou apontado durante três semanas para uma região do céu vazia, três semanas ficou fotografando para o mesmo lugar, e quando se revelou, bilhões de galáxias que até então eram invisíveis, literalmente bilhões delas, em distâncias inimaginavelmente vastas. Isso é o mais antigo, isso o universo quando tinha 13.7 bilhões de anos atrás, houve uma instabilidade, o universo começou a acontecer, ele antes não acontecia, ele começou a acontecer, e quando chegou mais ou menos 300 mil anos de idade, a luz que não podia passar, porque ele era muito denso, a luz não atravessava, era gerada e era engolida, a luz pôde caminhar à distância, esse é o eco dessa luz longínqua que muitas vezes aqueles televisores antigos que tinham aquele tubo de vidro, você botava num canal que não tinha sinal, ficava uma coisa cintilando, estava vendo essa radiação de 13 bilhões de anos atrás. A gente via nas nossas casas. Isso é o mais antigo que nós vivemos, e reparem, como é homogêneo, eu posso trocar esse lado com esse lado aqui que não muda nada. O universo é vasto, antigo, e homogêneo. Vejam, podemos falar hoje sobre a totalidade. Isso é tudo o que existe do ponto de vista material. Podemos falar disso. Da mesma maneira, podemos ver que há determinado tipo de sistema complexo que é capaz de realizar uma coisa prodigiosa, fazer cópia de si, e ao repetir esse ato de copiar, às vezes, errar. Errar, a gente pensa que é uma falha, mas na navegação você erra quando você deriva. Então, uma derivação, essa derivação faz com que uma nova forma venha a surgir. Então, repete, a vida é um sistema que repete, mas varia. essa capacidade de variar a forma, que nós chamamos de mutação, vai ocorrer aqui nessa alfabeto de quatro bases químicas que guardam a informação, prescrevendo quantos olhos você vai ter, quantas pernas você vai ter, se você vai ser para cima, se você vai ser para baixo, se vai ser deitado, se vai ser para o lado, se vai ter asa, se não vai ter asa. Tudo é codificado a partir dessas quatro, vejam, antes eram 16, agora são quatro só. na verdade tem uma quinta que entra no lugar de uma dessas outras, mas essencialmente é a mesma coisa. Então vejam, essas quatro bases se combinam e vão dar lugar a 64 proteínas. Todos os corpos são feitos com essas mesmas 64 proteínas, encaixadas de diferentes maneiras. Ou seja, as proteínas são a mediação entre o organismo e o seu código genético. O código genético é o diagrama dizendo você vai ser uma minhoca ou você vai ser um jacaré, vai estar prescrito aqui e a forma com que esses novos tijolos aqui vão se encaixar é o que vai fazer. Em um caso vai dar minhoca, no outro caso vai dar jacaré. Então, o que esse jogo de repetir e variar permite é exatamente a variação. Reparem, a folha da begônia, você mudando uma regra de proporção de como é que os seus componentes vão se desenvolver, você vai ter rododendros, pelargônio, sei lá o que é isso, maçã japonês, bordo japonês. Em suma, você vai variando a forma pela qual esses componentes se associam e você vai tendo diferentes formas. Você vai tendo inovação. A vida condensa a inovação de uma forma que a matéria sozinha, matéria física, química, não consegue. A vida faz isso. Condensa ritmos. Então, vai levar à regra da vida que é a regra da adaptação. Se mudaram circunstâncias e você conseguiu deixar descendência nas novas circunstâncias, você está no jogo. Se você não deixou descendência, você saiu do jogo. É tão simples quanto isso, é que nem um torneio de tênis. Você venceu a partida, você joga a próxima. Se não venceu a partida, você sai fora. E o vencer a partir daqui é se reproduzir. O meio ambiente altera tem alterações de milhares de anos do clima, de milhões de anos da geologia, de centenas de milhões de anos do sol. O sol não fica igualzinho, parado. O sol também é um processo. Essas coisas mudam e a vida, os organismos, o conjunto da vida tem que se adaptar a isso. Adaptar significa engendrar formas que vão aproveitar as novas oportunidades, vão sobreviver à mudança e aproveitar novas oportunidades. Isso vai levar, então, à diversidade. não sei se vocês conhecem, isso aqui são diatomáceas. São organismos, esqueletos e organismos marinhos que fazem areia. A gente pega areia, não sabe que na areia tem essa joalheria desses organismos. e daí isso vai resultar a incrível complexidade da vida. Cada um desses organismos aqui está interagindo com outros de inumeráveis maneiras, de inumeráveis modos. Produzem efeitos coletivos e têm questões individuais, cada um deles fazendo uma certa, operando de uma certa maneira. Então, a vida é esse campo de complexidade, esse campo de invenções, esse campo de novos ritmos, novos processos. A vida é essa inovação altamente condensada que faz com que a duração infinitesimal das reações bioquímicas lá no DNA seja, entre em contato, seja engajada, engrenada com essas vastas transformações ambientais. Então, um milionésimo de segundo engrenado com um milhão de anos. A vida faz essa mediação. Sem a vida, não tinha essa mediação. A vida faz essa mediação. Então, a vida, ela traz todo um novo campo de problemas. Eu vou simbolizar esse novo campo de problemas que eu vou chamar de pensamento, dizendo, a vida, ao dobrar-se recursivamente sobre si, ela cria novas oportunidades, novos desafios, cria novas formas e, em uma dessas formas, vão ser capazes de operar num novo plano, o plano do símbolo. O símbolo não é nem matéria, nem vida, mas o símbolo é capaz de codificar diagramas. Da mesma maneira que o DNA faz, da mesma maneira que os quarks e leptons fazem, codifica formas de estrutura. Essas formas de estrutura, agora, elas operam no campo da comunicação, em particular, no campo da comunicação humana. Não só da comunicação humana, mas, em particular, no campo da comunicação humana. na comunicação humana, há uma codificação artificial, inteiramente inventada, pela qual agora eu posso reduzir conteúdos falados, ideias, palavras, emoções, etc., comunicadas, e agora registro isso num sistema sígnico, num sistema simbólico. Então, temos aqui o alfabeto. Esse é um texto mesopotâmico, mesmo alfabeto são alfabetos da Mesopotâmia. Então, um texto aqui está dizendo que a lã não chegou no entreposto e que eu vou processar você, seu safado. Então, encontramos esses testemunhos nesses artefatos antigos. O alfabeto, ele vai ter como instância intermediária o que eu vou chamar de livro. Pode ser papiro, pode ser rolo, mas, em suma, vou chamar de livro. Como é que isso funciona? O que é um alfabeto? O alfabeto tem as letras, os pontos, o ponto, a vírgula, o espaço, o signo de pontuação. Eu combino letras, formo fonemas, B, A, B, combino fonemas, formo palavras, B, A, B, 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 a babá do bebê. Concateno palavras, formo frases. Vovô viu a uva. Vovô viu a uva. Concateno essa. Algo que envolve, vai muito além do vovô, do ver e da uva. Descreve um acontecimento. Um acontecimento passa a residir nessa enunciação. Palavras do junto para formar parágrafos. Parágrafos formam, sei lá, sessões. Sessões formam capítulos. Capítulos formam os livros. Os livros eu vou distribuir nas estantes da biblioteca. O que é decisivo é a gente compreender que em cada um desses níveis, a regra de associação permite as regras seguintes, mas não as determinar. Ou seja, quando eu junto letras para formar fonemas, não é a mesma regra pela qual eu junto fonemas para formar palavras, senão só tinha uma língua. A regra pela qual eu junto fonemas para formar palavras, não é a regra pela qual eu junto palavras para formar frase, senão não tinha poesia. Cada um dos níveis é como se fosse uma bifurcação da estrada. Ele é necessário, porque já está lá, B, A, Bá. Já está lá o Bá. Agora, Bá, Bá, Bé, Bé, Bí, Bó, Bó, Bú, Bú. Isso vai depender de outra regra de associação. Então estamos vendo o que significa agora a complexidade do pensamento. É um sistema pelo qual você, a partir da recombinação de alguns elementos, você tem um ilimitado do que pode ser dito. Ou seja, saímos do alfabeto e chegamos na biblioteca. A biblioteca, a biblioteca que Borges imagina, é a biblioteca que contém tudo o que, em princípio, pode ser dito. Ou seja, todas as combinações possíveis daquele alfabeto. Todas as gramáticas, todas as línguas, todas as insinuações, todos os desejos, tudo. É aqui que o pensamento opera. E está claro que isso não é mais só a vida. Isso é uma particular capacidade, uma particular função que a vida inventou para fazer coisas que a vida, ela sozinha, no seu tempo molecular, ambiental, ela não consegue fazer, porque aqui a gente pode condensar a inovação numa taxa ainda mais alucinante. Inventar de uma maneira literalmente sem precedentes. E, de fato, a partir dessa capacidade, fazemos surgir no mundo alguma coisa que aparentemente é original, que é uma tal de arte. Ou seja, criamos formas materiais ou formas simbólicas e essas formas não servem para fazer nada. Não servem para cortar, para furar, não defendem, não atacam. Servem para pôr em movimento o espírito de quem as contempla. Então alguém encontra uma obra como essa e sai diferente. Nada foi transmitido desse objeto para o visitante que não a luz, ou, no caso, o som, ou o odor, ou o gosto, não importa o quê, não importa qual a arte. Nada foi transmitido, nada passou ali e, no entanto, o visitante estava ali dizendo pô, mas eu nunca tinha visto uma coisa dessa, minha vida vai ser diferente daqui para frente, porque eu me encontrei com uma escultura ou com uma sinfonia ou com um prato ou com um perfume ou com uma pintura ou sei lá o quê. Vejam, essa ação, a ação desse tipo de artefato é uma ação que tem uma base material, a luz bateu ali, chegou nos meus olhos, mas o efeito é um efeito transmaterial, ultramaterial. Estamos falando de algo que modifica o sujeito que nós somos. Então, a arte é esse instrumento pelo qual nós mudamos o que nós somos. E aí, essa ideia, a ideia de Borges, a biblioteca como sendo o universo, eu posso sintetizar essas três dimensões, matéria, vida e pensamento, posso sintetizar essa ideia de uma livraria universal que é o próprio universo, combinações, combinações, inovando sem parar, formas de inovação, formas materiais, formas biológicas, formas ecológicas, formas culturais, formas simbólicas, formas agentes, etc. Esse é o mundo que nós vivemos, esse é o mundo que nós fazemos, esse é o mundo que nós somos. Por isso, vejam bem que coisa louca, nós somos uma espécie que surgiu nesse cantinho, nesse planetinha, em determinadas condições, com a evolução biológica de determinada maneira, e, no entanto, ao se desenvolverem em nós, essas dimensões do nosso existir, matéria, vida e pensamento, todas dobrando-se sobre si, a vida dobra-se sobre a matéria, o pensamento dobra-se sobre a vida e sobre a matéria, de tal maneira que agora nós podemos olhar para o universo e o universo caber no nosso pensamento. O todo cabe numa parte. Por isso, o enunciado belíssimo e conciso de John Mayhew, nenhuma descrição do universo pode ser completa se não for também poética, porque a poesia é tão parte do universo, desse universo complexo, com as dimensões dessa existência em matéria, vida e pensamento, quanto as pedras, quanto as estrelas, quanto as poeiras, quanto os rinocerontes. Tudo isso faz parte. E o mais notável é isso, o nosso inacabamento é tamanho que o universo em nós, na nossa cultura, o universo dobra-se sobre si mesmo. Com isso, ilimitados caminhos novos vão se abrir. Ou seja, o conhecimento, essa é a representação do número pi, dos primeiros mil decimais do número pi, 3,15, e aqui é cada um dos algarismos como é que ele se liga nos outros. E a gente não sabe naquela fileira esquisita de números ter estrutura. Essa estrutura, e essa é uma estrutura fantástica porque ela nunca se repete. É uma estrutura, é um padrão, mas é um padrão em que cada etapa dele é imprevisível em relação às anteriores. E nós podemos conhecer uma entidade como essa, podemos descobrir, distinguir isso graças a essa potência do pensamento. Ou a arte, eu falei catedral de Chartres, isso é um vitral da catedral de Chartres. Isso é uma máquina de luz que faz, e o resto da catedral é uma máquina de som que faz que o cidadão entre e seja catapultado para um estado sublime que nada tem a ver com os azais do dia a dia. Ah, estou com dor de barriga, estou com... Não, é outra coisa, as palavras desaparecem de uma certa maneira quando você tem um encontro com um sistema como esse aqui. Extraordinário dobramento ele produz sobre nós mesmos. E essa é a fronteira, esse é o nosso momento presente, essa é a representação do universo como um todo. O centro é o presente, aborda o passado. Então, aqui o sistema solar onde nós estamos, vamos nos afastando, vemos aqui a estrutura conjunto das estrelas que formam a nossa galáxia, movimentos mais remotos do passado, aqui a borda de onde nós, esse universo proveio e que nós não sabemos ainda se remete a outros universos, o que pode acontecer aí. Esse todo, 13.7 bilhões de anos, 88 bilhões de anos-luz de extensão, essa entidade absurdamente vasta, antiga e gigantesca, cabe no nosso pensamento, podemos pensá-la, está em nós. Então, vivemos hoje esse momento em que, tanto quanto as crises, os estados de crise, os limiares críticos ao sendo alcançados, um número enorme de aspectos do nosso mundo, o conhecimento cresce numa taxa igualmente acelerada. podemos fazer escolhas bem fundadas, escolhas sensatas, escolhas produtivas com relação ao futuro que nós vamos construir para os nossos filhos, para os nossos descendentes, para toda a vida na Terra. Assim como nós fomos capazes de criar todo o campo de problemas que nossa civilização encontra hoje, dispomos dos meios de enfrentar esses problemas, de resolvê-los e transformá-los em algo diferente. Podemos fazer essas escolhas. Temos essa capacidade. Ou seja, temos a criatividade para poder... Esse é o objeto mais complexo que a gente conhece, o objeto matemático mais complexo que a gente conhece, chamado Grupo E8. Podemos fazer com que o mundo seja cada vez mais complicado, mais libertário, mais inovador. Aplaudi. Aplausos 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 O que é isso?